Item de número 2, processo número 48500-2243 de 2015, pedido de impugnação interposto pelo Sindicato dos Armadores de Navegação Fluvial do Estado de São Paulo, SINDASP, em face do edital de leilão número 12 de 2015, por supostas ilegalidades e irregularidades nos itens listados do seu anexo 2, referente às características técnicas e informações básicas para exploração da usina hidrelétrica Ilha Solteira, integrante do lote E, sublote E2. Relator, diretor José Jorosa. Na 13ª reunião pública extraordinária, realizada em 7 de 10 de 15, a diretoria da ANEL aprovou o edital e respectivos anexos ao leilão número 12, que se destina à contratação de concessões de usinas hidrelétricas em regime de cotas de garantia física de energia e potência, nos termos da Lei nº 12.783, de 13, alterado pela medida provisória 688. Em 23 de 10, o Sindicato dos Armadores de Navegação Fluvial do Estado de São Paulo apresentou tempestivamente impugnação referida edital, com pedidos de, primeiro, suspensão do certêmero listatório até o julgamento definitivo da impugnação, segundo, exclusão dos itens 2.2.1 do anexo 2 do edital relativo ao HL Solteira e a alteração da redação do item 2.2.2 do mesmo anexo, conforme o texto sugerido pela impugnação, de modo a subsidiar a decisão final administrativa que trata o parágrafo 3º do artigo 41 da Lei nº 8666, de 93. A Comissão Especial de Licitação examinou o assunto em mediano despacho 3.652, de 6 de novembro de 15, negou o provimento a referida impugnação e encaminhou os autos do processo para julgamento final pela diretoria da ANEL. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria opina pela manutenção da decisão da CEL, que negou o provimento ao pedido de impugnação, por considerar que, nos termos da Lei nº 9.984, de 2000, não compete a ANEL tratar de direito de uso de água em reservatórios de usinas hidrelétricas. A decisão da Comissão merece ser acolhida, senão vejamos. O item 2.2.1 do edital estabelece que as condições de operação do reservatório da OHE e da solteira em situação normal serão definidas pela ANA, em articulação com a ANS, conforme a Lei nº 9.984, de 2000, por meio da outorga do direito de uso de recursos hídricos, ou ato específico, podendo divergir das características informadas no item 2.2.1 desse anexo 2 do edital. E, por sua vez, o item 2.2.2 estabelece que, em situação de escassez hídrica e o risco que venha comprometer a geração de energia elétrica para atendimento ao SIM, conforme reconhecido pelo CMS e o monitoramento do setor elétrico, as condições de operação do reservatório da OHE e da solteira, abaixo do ANA mínimo normal, poderão ser revistas pela Agência Nacional de Águas em articulação com a ANS, consoante, com a Lei nº 9.984, por meio de ato específico. Em sua impugnação, o SINDASP sustenta em síntese que, primeiro, as determinações constantes nos itens 2.2.1 e 2.2.2, do anexo 2, que trata as características de operação da OHE e da solteira, além de extrapolar por completo os limites de competência de atuação conferida à Agência Promotora do Sertame, possui o indisfarçável intuito de utilizar a água armazenada naquele reservatório exclusivamente para fim de geração de energia elétrica, quaisquer que sejam as condições climáticas existentes no futuro, privilegiando o setor elétrico acima de qualquer outro e burlando a garantia legal do uso múltiplo da água, enquanto bem de domínio público e recurso natural limitado e dotado de valor econômico. 2. Por serem veiculados no bojo de simples procedimento administrativo ou instrumento convocatário de licitação, os dispositivos atacados ferem o princípio constitucionais e vão de encontro ao Estatuto de Estatua e à Legislação Federal, motivo pelo qual devem ser reconsiderados e reparados pela agência licitadora, sob pena de causar a nulidade de todo o Sertame. 3. Outro corolário da determinação, indevidamente inserido no edital da ANEL, é ferir de morte o transporte aquaviário, inviabilizando a navegação de dovia Tietê-Paraná, o que trará prejuízos inestimáveis e irreparáveis a diferentes atividades comerciales, como o agronegócio, o transporte de cargos e o turismo, e por extensão a economia do Estado e do País. 4. Em razão do deduzido, afigura-se imperiosa a exclusão no edital das disposições que se referem às condições de operação normal do reservatório da OEH e da Solteira, eis que, como se disse, nessa hipótese não se faz necessário qualquer interferência da ANA ou do INS. 5. Também, sob esse aspecto, o item 5, é imprescindível a modificação do edital no que tange às condições de operação excepcional do reservatório da OEH e da Solteira, permitindo, ao menos, a oitiva dos demais setores usuários e beneficiários do uso múltiplo das águas. Por conseguinte, a redação do sub-item e a preço deve ser adequada às normas legais vigentes nos seguintes termos. E aí está colacionada. Conforme salientou a CEL, o artigo 4º da Lei nº 9984, que é a lei que dispõe sobre a criação da ANA, é claro ao estabelecer que as condições de operação do reservatório da OEH e da Solteira devem ser definidas pela ANA em articulação com o INS por meio da outorga de direito do uso dos recursos hídricos. Por sua vez, o artigo 7º da referida lei estabelece, entre outros, que a declaração de reserva de disponibilidade hídrica para aproveitamento de potenciais hidráulicos, que se transforma automaticamente em outorga de direito de uso dos recursos hídricos, será requerido pela ANEL. Além do mais, conforme também destacou a CEL, não há, na referida lei, comando para a ANEL tratar de direito do uso da água em reservatório de usinas hidráulicas com outros órgãos ou entidades interessadas em partilhar a utilização desse recurso, como sugere o SINDASP. Assim, cabe a ANEL, no exercício de suas atribuições legais, tratar diretamente com a ANA sobre outorgas de direito de uso de recursos hídricos e condições de operação de reservatórios de aproveitamento de hidráulica em rio de domínio da União, devendo aquela agência necessariamente, em fase da natureza do serviço, se articular com o ANS. Caso se tratasse de exploração de serviço de eclusa ou de outro dispositivo de transmissão hidroviária de níveis, a competência para requerer a reserva de disponibilidade hídrica, conforme bem ressaltou a CEL, seria da ANTAC, regime de concessão, ou do órgão do Ministério do Transporte, responsável pela gestão hidroviária, regime de outorga direto, consoante com o disposto respectivo nos incisos 3º e 2º do art. 7º da Lei nº 9984-2000. Então, do exposto e com base nos documentos constantes do processo em tela, voto por conhecer da impugnação edital nº 12 de 15, formulado pelo Sindicato dos Armadores de Navegação Fluvial do Estado de São Paulo, o SINDASP, para não mérito de negar de provimento, e por conseguinte ratificar a decisão da Comissão Especial de Licitação, CEL, constando o despacho 3.652 de 11 de 15. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora decidiu por conhecer da impugnação ao edital do leilão 12-2015, formulado pelo Sindicato dos Armadores de Navegação Fluvial do Estado de São Paulo, SINDASP, para não mérito negar de provimento, e por conseguinte ratificar a decisão da Comissão Especial de Licitação, constante do despacho 3.652 de 6 de 11 de 2015. Próximo item.